Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste pela TVT e também nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. Começamos aqui mais um Revista Brasil TVT. Hoje comigo na apresentação a jornalista Maria Tereza Cruz. Olá Maria Tereza, seja muito bem-vinda. Olá Cosmo, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Um prazer imenso estar mais uma semana aqui com vocês. E olha só pessoal, o Brasil ultrapassou os 10 milhões de infectados oficialmente pelo novo coronavírus e se aproxima de 250 mil mortos. Esses números computados são dados oficiais, mas se a gente levar em conta os brasileiros que foram infectados e não fizeram nenhum tipo de exame, o número de contaminados pela Covid-19 pode ser muito maior. E na semana em que o país chegou a essas tristes marcas na pandemia, a vacinação em várias capitais e cidades do Brasil foi paralisada por falta de doses do imunizante. Além disso, as variantes do novo coronavírus, consideradas bem mais contagiosas, já estão circulando no país. As consequências de tudo isso serão temas discutidos hoje no Revista Brasil TVT. A prisão do deputado bolsonarista Daniel Silveira, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, agitou os bastidores em Brasília. Lembrando, o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos pregando a destituição do STF e também fazendo apologia ao AI-5, período que culminou no golpe militar. Esse assunto, bem como os desdobramentos da Vasa Jato e o decreto do presidente Bolsonaro sobre armas, são pautas do programa de hoje. Na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas abre sua primeira reunião do ano. E o Brasil, ao que tudo indica, será alvo de denúncia de violações de direitos humanos e atos liderados por ONGs, governos estrangeiros e pela própria ONU. Esse assunto, assim como a campanha da fraternidade que foi lançada nesta semana e traz como tema fraternidade e diálogo, serão abordados hoje no Revista Brasil TVT. E para finalizar, temos um momento cultural com o colibri na quarentena. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com.br.rede.tvt. Pessoal, e a nossa primeira convidada de hoje do Revista Brasil TVT é Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP e professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Boa noite, professora Karina Calife, seja muito bem-vinda. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, professora. Professora, nesta semana a gente ultrapassou aí a triste marca de 10 milhões de brasileiros infectados com o novo coronavírus. E a gente se aproxima de 250 mortes em todo o Brasil. Professora, esses números são alarmantes, professora. O que dizer de tudo isso e mais? O Brasil já está entrando nessa segunda onda. O que a senhora pode trazer para a gente diante desses dados aí desta semana? Realmente, Cosmo, acho que esse é um momento muito triste para o nosso país. O número de casos alarmantes nas últimas 28 semanas dos casos só aumentam. A gente tem tido uma média móvel de mais de mil mortes por semana. Então, isso é uma coisa realmente por dia nas semanas. Então, isso é uma coisa muito triste. E principalmente, Cosmo, se a gente olhar que em relação ao restante do mundo, nós temos em torno de 2,7%, perto de 3% da população mundial. E o número de mortes que nós temos é algo em torno de 10% das mortes totais. Então, a gente realmente tem um enfrentamento à pandemia muito complicado aqui no nosso país. Isso nos entristece bastante, principalmente nos locais com mais desigualdade, como o norte do país. Professora, queria discutir um pouco aqui, aproveitar a presença da senhora, com relação ao toma lá da CAC que a gente tem visto nos últimos dias. É fato que estão acabando as vacinas. Uma grande parte do grupo prioritário já tomou a primeira dose, mas agora o que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outras cidades, é que não há previsão para a segunda dose. Eu queria saber, tecnicamente, se essa demora para a segunda dose, porque a gente sabe que tem um período entre a primeira e a segunda dose, pode acabar impactando na eficácia da imunização. Ok, Maria Teresa, veja só. Primeiro, eu acho que é importante dizer que a gente tem um contingente, um quantitativo de vacina muito aquém daquilo que a gente precisava. E isso tem a ver com todo o planejamento que foi feito. A gente poderia estar numa outra situação, né? A gente podia ter feito as articulações aí com o COVAX Facilite, a gente poderia ter conseguido compra da Pfizer, mas a gente apostou aí nas duas vacinas que hoje a gente tem disponíveis no país. Então, essa quantidade é pequena. Era natural que isso fosse diminuindo à medida que você está fazendo a vacina. Não é assim, a vacina está diminuindo e faltou porque tem sido utilizada com os grupos prioritários e a quantidade é realmente insuficiente. Do ponto de vista técnico, em relação entre uma dose e outra, existem diferenças entre a vacina Coronavac e a da Pfizer, desculpa, a da Chadox, né? A da AstraZeneca. A diferença da vacina da Coronavac, ela é de 21 dias, então ela precisa ser feita nos 21 dias, entre 21 e 28 dias, que foi o tempo ótimo da imunogenicidade, porque senão você não acompanha o que foi visto no estudo, que é essa eficácia que a gente tem. Em relação à outra vacina, a da AstraZeneca Cruz, esse tempo é em torno de 56 dias, então existem diferenças. Agora, eu acho que é importante a gente falar o seguinte, o que tem acontecido é uma diminuição, ou seja, uma falta de vacina para novas primeiras doses. Eu vi o Daniel Sorranz, que é o secretário de saúde do Rio de Janeiro e outros locais, o que vai acontecer é não conseguir ampliar esses casos, né? Esses casos, diminuir a faixa etária e tal, mas estão reservadas as segundas doses, porque se a gente não fizer a segunda dose, você perde a eficácia que foi feita a partir do estudo, né? Então, a garantia da eficácia que a gente tem visto, né, pelo resultado dos estudos é uma garantia com a segunda dose sendo realizada. Sem isso, a gente não tem certeza de nada. Professora Karina, a minha pergunta para a senhora agora é no seguinte sentido. Muito se falou da capacidade de produção da Fiocruz e do Instituto Butantan aqui no estado de São Paulo. A Fiocruz no Rio de Janeiro, né, tem sua sede lá e o Butantan aqui no estado de São Paulo. Mas, professora, o que a gente vem percebendo ao longo desse mês, desse janeiro, é que existe aí uma bateção de cabeça do próprio da Fiocruz e também do Instituto Butantan. A minha pergunta, professora, é o que está de fato acontecendo? É falta de planejamento? Está de fato insumos que estão demorando a vir da China? O que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão? Eu acho que é um conjunto de questões, né, Cosmo? Veja só, primeiro eu acho que uma falta de planejamento do governo federal. Essa programação, essa organização da campanha de vacinação, ela teria que ter esse comando nacional que garantisse, por exemplo, os critérios em relação a grupo de risco, a forma de distribuição dessas vacinas. Então, isso deveria estar acontecendo. Também, como eu já falei antes, ter garantido a compra de um quantitativo de vacina adequado para a nossa população. Você olha para o Canadá, o Canadá comprou nove doses por pessoa. Claro que isso não vai ser utilizado para todo mundo, mas para garantir se existisse qualquer tipo de condição e eles não têm a possibilidade, a potência que a gente tem de vacinar. Então, essa é a dificuldade lá e a nossa dificuldade é a falta da vacina. É isso que está acontecendo, é a falta do insumo. Então, além dessa dificuldade de organização, de garantia do insumo aqui pelo governo federal de organização, existe também uma crise diplomática muito importante que atrapalhou a vinda da IFA, né? Por que do IFA? Porque a gente precisa dessa matéria-prima que vem da China para o Brasil para que a gente possa fazer, a partir da transferência de tecnologia, a produção dessas doses por aqui. Então, as primeiras doses que chegaram, elas vieram importadas, prontas, especialmente as da Coronavac e, a partir daí, se esperar a matéria-prima para poder fazer isso nos dois espaços, tanto no Butantan quanto na Fiocruz. São duas instituições extremamente competentes, importantes, com uma grande possibilidade de produção, mas eles não vão conseguir fazer isso sem a matéria-prima, que a gente deixou de investir, né, Cosmo, nos últimos anos. A gente tem uma diminuição desse investimento de pesquisa por retirada de recursos do SUS, retirada de investimento em produção de insumos, de biotecnologia e tudo mais. Então, é um conjunto de questões, uma certa incompetência nessa produção, nessa organização do governo federal e também em relação aos dois, a Fiocruz e o Butantan, a demora na chegada da matéria-prima. Com a matéria-prima, acho que a Fiocruz começou a produção a partir de sexta-feira e deve estar entregando alguma coisa aí ao final de, ao 15 a 19 de março. E o Butantan tem ido nessa produção, mas não com a rapidez, porque a quantidade de insumos que chegou, de rifa que chegou, foi menor do que esperado. Professora, ainda sobre a oferta de vacinas, a gente está falando, obviamente, dos imunizantes que estão sendo produzidos em território nacional, ou seja, que temos essa capacidade de produção da Fiocruz e do Butantan, mas sabemos que existem outras vacinas no mercado, isso desde o início, tanto a Pfizer quanto a Sputnik, né? E desde o início, professora, até por essa inépcia do governo federal em fazer a tal da logística, foi comentado entre os especialistas que, na verdade, deveria se abrir o mercado também para outros imunizantes. Sabemos que a Anvisa tem que fazer essa regulação, mas queria, por favor, que a senhora trouxesse esse comentário sobre outras opções de imunizantes. Por que que, quer dizer, por que que não foi feito? Por vontade de política, sabemos disso. Mas o quanto essas outras vacinas teriam possibilidade de entrar em território nacional para ajudar a imunizar a nossa população? A sua pergunta é super importante, né, Maria Tereza? Porque, sim, a gente tem que abrir, a gente deveria estar aqui trabalhando com todas as possibilidades de vacina, como eu já falei, outros países fizeram, outras apostas foram feitas. Então, o nosso país foi o lugar mais utilizado para fazer os testes de vacina. A Pfizer, por exemplo, fez teste aqui e a gente não fez a negociação possível a essa época, né? Também, em relação ao próprio COVAX Facilite, como eu já falei, o Brasil poderia ter algo em torno de 50% do quantitativo de vacina para metade da população e ficou com a dose mínima, né, com a quantidade mínima, com a cota mínima de 10%. É muito importante que a gente abra para todas essas possibilidades, a Sputnik V, a Sputnik V, como estão se falando, é uma vacina que também tem uma tecnologia adequada, tem sido utilizada, tem uma boa eficácia. Então, o ideal é que o nosso país abra a possibilidade, contanto que seja pelo SUS, garantindo a prioridade, né, de uma forma gratuita para todas as pessoas. Eu sou a favor de que a gente amplie fortemente a entrada de outras vacinas, claro, respeitando o papel da Anvisa, que já abriu mão de algumas questões, né, e está investindo nessa avaliação de um jeito com qualidade. Professora, Karina, o Brasil vem num ritmo de contágio muito acelerado. E não bastasse isso, novas cepas, né, como a de Manaus, como a do Reino Unido, da África do Sul, elas já começam a circular em todo o país. Nós tivemos aí, nas últimas semanas, Araraquara, com o prefeito da cidade já, falando que está em uma situação muito complicada, e ele já falar para o Brasil tomar cuidado por conta de tudo isso, né, esse alto contágio aí e por conta da circulação dessas cepas, dessas novas cepas. Eu queria que a senhora trouxesse para a gente o que de fato pode acontecer se nossos governantes não se atentarem para essa questão, porque nós já tivemos exemplos de Manaus, do caos de Manaus, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo. Enfim, o que de fato pode acontecer se os governantes não se atentarem para isso, para que evitar, de fato, esse ritmo acelerado pelo contágio do novo coronavírus? Olha, Cosme, eu acho que a gente pode passar por uma situação, uma crise sanitária de proporções ainda maiores do que a gente já está vivendo, coisa que a gente possa ter colapsos em relação a sistemas de saúde, hospitalares, porque realmente a gente tem a ampliação dessas cepas, não tem mais jeito. A gente começou vendo que as primeiras pessoas diagnosticadas com a cepa fora da P1, né, que é a cepa de Manaus, por exemplo, essa nova variante, eram só de pessoas que tinham ou viajado para Manaus ou para o Amazonas, ou tinham tido contato e agora já não é mais isso, nós já temos percebido que isso tem acontecido com pessoas, a gente chama isso de casos autóctones, ou seja, isso já tem uma transmissão comunitária, então, se a gente não tiver a responsabilidade de usar aquilo que a gente chama de medidas não farmacológicas, que são o distanciamento social, o uso de máscara, a possibilidade de limpeza, de higiene, mas também da política pública, de diminuir essa possibilidade de circulação, isso é muito sério, a gente está com a possibilidade de que isso se amplie muito, que essa crise se amplie muito e isso já está circulando, não só a P1, que ela realmente, tanto a P1 quanto a do Reino Unido, ela parece mais infectante, que a gente chama, ou seja, ela se transmite com uma rapidez maior, se ela é mais letal ou não, a gente ainda não tem certeza, porque como tudo isso aconteceu, quando se flexibilizou muito, ou seja, as festas do final do ano, agora o carnaval, então a gente não sabe se essa quantidade de pessoas agravando tem a ver com o número de contaminações, e como você falou, nem todo mundo testado, ou se é só essa questão de ser mais infectante, a gente precisa de menos vírus para encaixar direitinho, sabe, a espícula vai ali e encaixa com mais facilidade, então faz com que as pessoas transmitam mais, cada um contaminado transmitam mais para outros. É, até porque, professora, essa situação, por exemplo, das contaminações da nova cepa, que foram identificadas, detectadas na capital paulista, já foram de pessoas, por exemplo, que não tiveram contato com ninguém de Manaus, com ninguém que tinha vindo, ou seja, dá para depender que realmente isso já está circulando, talvez há muito mais tempo do que a gente acaba imaginando. Mas queria falar contigo, nesse momento, sobre medicamentos. A gente teve a polêmica, claro, a polêmica não, né, o absurdo político com relação à cloroquina e também à ivermectina, mas tivemos recentemente mais uma manobra do nosso presidente Jair Bolsonaro, o tal do spray nasal de Israel. Mais uma vez, ele tentando fazer algum ganho político, né, disso, dizendo, ó, estou preocupado, estou negociando com Israel. Só que na USP, já há um desenvolvimento de pesquisa ligado ao spray nasal. Chama-se popularmente de vacina, mas não é uma vacina. E aí eu queria saber, professora, se a senhora tem informações sobre esse estudo da USP, porque o que eu estava lendo é que ele reduz, ele tem a capacidade de reduzir o quadro inflamatório de quem tem o coronavírus. E aí, em sabendo, queria que a senhora comentasse um pouco desse desprezo do Bolsonaro pela ciência nacional, né, e esse desenvolvimento dos pesquisadores nossos, brasileiros, da USP, nesse caso. Claro, querida. Veja, a coisa, acho que principal para dizer nesse momento é retomar que não existe isso de tratamento precoce, que não existe nenhuma eficácia, nem da hidroxicloroquina, porque não tem efeito modulatório nesse caso, nem da ivermectina. Ao contrário, a gente tem tido vários casos de pessoas com necessidade agora de transplante de fígado, de questões muito sérias por conta do uso inadequado, exagerado. Em relação às outras questões que você está trazendo, tudo isso é pesquisa que ainda está, do mesmo jeito que as vacinas têm a fase 1, 2 e 3, a gente está em fases experimentais ainda. É uma potência, existe uma possibilidade de que isso ajude bastante, então o investimento na ciência, ele é fundamental por isso, como você está dizendo, o Brasil tem pesquisadores que são reconhecidos no mundo inteiro, apesar da nossa catástrofe no enfrentamento da pandemia pelo governo, nós temos pessoas que estão distribuídas por vários lugares, pelo Instituto Sabin, no FDA, pessoas que estão aí na Harvard, pessoas que estão no Reino Unido fazendo, são brasileiros pesquisadores cientistas e os pesquisadores nossos aqui no nosso país. Então, essa pesquisa da USP tem caminhado, ela tem tido, a princípio, bons resultados, mas a gente ainda não tem, Maria Tereza, a possibilidade de dizer que isso é uma aposta. A aposta hoje é vacina para a população e a aposta são essas medidas não farmacológicas. É isso que a gente tem evidência que dá para confiar, que a gente tem hoje, assim, distribuída, repassada por pares, os cientistas já viram, já foi publicado, porque tudo que a gente vai ofertar para a população, seja ele uma vacina, que é algo que tem que não produzir efeitos, tem que proteger e não gerar qualquer dificuldade, a mesma coisa para as outras produções. Então, é bacana, eu acho que é muito importante a produção dos nossos pesquisadores, mas nós ainda não temos isso no nosso horizonte. Então, o nosso horizonte hoje são as vacinas e as medidas, e aí até parabenizar o prefeito de Araraquara, com quem eu participei esses dias de um programa, porque ele está enfrentando isso para poder garantir a diminuição dessa disseminação. Isso vai interessar não só para Araraquara, mas para a região e para São Paulo como um todo. Professora, esta semana, o ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello, ele falou, trouxe aí um calendário de vacinação e de doses do imunizante que estarão à disposição de governadores e prefeito em todo o Brasil. E aí, nesse calendário, ele trouxe informações de que o Ministério da Saúde já havia assinado acordos com mais dois imunizantes, no caso, a Sputnik, a vacina russa, e uma vacina indiana. A minha pergunta é, professora, a senhora acompanhou essa declaração, essa informação aí desse calendário e da vinda de novos imunizantes, e se sim, qual a sua opinião sobre esse calendário proposto aí pelo ministro da Saúde? Olha, Cosmo, a entrada de outras vacinas, como a Sputnik, mesmo essa outra vacina indiana, isso são coisas boas que a gente deve, sim, ampliar essa possibilidade. Agora, esse calendário me parece algo como já aconteceu em muitos momentos. Você vai fazendo um calendário dizendo que vai resolver as coisas sem ter chegado ainda. Eu não vi a vacina aqui ainda. Ela precisa passar por todos os momentos da Anvisa, de validação, de aceitação pela nossa agência, e isso acontecendo, e eles tendo vacina para entregar, porque o que a gente tem visto é, pede para avaliar, mas não tem uma quantidade de vacinas disponíveis. Então, apesar de ter visto isso, eu sinceramente não acredito ainda nesse cronograma. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer as negociações, garantir a chegada. A gente viu o que aconteceu com a matéria-prima, a vinda da China, a gente poderia ter uma quantidade muito maior. O governo, assim, não fez tudo o que poderia ser feito para que isso tivesse chegado num tempo ótimo, então eu questiono um pouco. Eu quero ver para crer. É isso que eu quero dizer. É, a gente já está um pouco, né, escaldado, né, gato escaldado, como a gente costuma dizer. Vamos aguardar, sim. Conversamos com Karina Calife, médica sanitarista, mestre e doutora pela Faculdade de Medicina da USP, professora da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Professora, quero agradecer muito a participação da senhora, trazendo aí esclarecimentos, apontamentos importantes, em plena pandemia. A gente segue acompanhando todo esse debate. Até uma próxima oportunidade, professora. Muito obrigada pela oportunidade. Pessoal, a prisão do deputado federal bolsonarista, Daniel Silveira, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, agitou os bastidores de Brasília. Lembrando, o parlamentar do PSL do Rio de Janeiro foi preso após divulgar vídeos propagando a destituição do STF e também fazer apologia ao AI-5. Período que culminou com o golpe militar. Silveira também ficou conhecido quando quebrou a placa que homenageava a vereadora assassinada Marielle Franco, do Rio de Janeiro. Cabe agora ao plenário da Câmara dos Deputados manter ou não a decisão de manter o deputado preso. Sobre esse assunto, o Revista Brasil TVT conversa agora com o advogado Eugênio Aragão, que foi ministro da Justiça no governo Dilma Rousseff. Boa noite, Eugênio Aragão. Seja muito bem-vindo. Boa noite. Satisfação poder falar com vocês aqui. Eugênio Aragão, eu queria exatamente começar contigo abordando essa questão da prisão do Daniel Silveira, autorizada pelo STF, porque muito se questionou a legalidade dessa prisão em flagrante. Eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvindo-se da Brasil Atual, o que de fato aconteceu e qual a sua opinião sobre essa decisão do STF em relação ao deputado federal. Olha, a situação que nós assistimos, experimentamos nessa semana, é uma situação sui gêneros. Ela tem que ser tratada também dessa forma. Houve, sim, a meu ver, o flagrante, pelo menos a fundamentação jurídica suficiente para se considerar a atuação dele, uma atuação que foi captada em flagrante, porque a lei, o Código de Processo Penal, considera em situação de flagrante, tanto a pessoa que pega logo depois de praticar o crime, como também aquela que, vamos dizer, esteja numa situação de permanência. O Supremo Tribunal Federal entendeu que o crime dele foi um crime de situação de permanência, ou seja, se estendeu no tempo, porque quando veio a ordem de prisão, esses vídeos ainda estavam sendo apresentados por streaming e ele estava, na verdade, também reproduzindo esses vídeos em diversos foros na internet. Portanto, houve, para o Supremo Tribunal Federal, uma situação de flagrância em razão dessa circunstância. E me parece que encontra bastante acolhimento no Código de Processo Penal. A outra questão que se colocou, vamos dizer, no debate foi a invocação da Lei de Segurança Nacional. A gente entende por razões práticas porque a Lei de Segurança Nacional foi aqui brandida pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Afinal de contas, só os crimes da Lei de Segurança Nacional nesse contexto é que seriam crimes inafiançáveis. E a Constituição é muito clara quando diz que um deputado só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Os outros crimes que poderiam ter ocorrido numa classificação do Código Penal seriam os crimes contra a honra, seria o crime de ameaça, o crime de instigação à violência. todos eles são crimes que podem se quase qualificar como crimes mirins, que não se qualificam nessa classificação de crimes inafiançáveis. Portanto, dá para entender por que o Supremo usou a Lei de Segurança Nacional nessa situação. E aqui nós temos esse eterno debate. A Lei de Segurança Nacional, que é de 1983, ela foi recepcionada ou não foi recepcionada pela Constituição de 88? Esse é o grande debate. É claro que as pessoas que lutaram contra a ditadura tendem a considerar essa lei um entulho autoritário incompatível com o sistema de valores, princípios e garantias da Constituição de 1988. Mas, por outro lado, nós temos alguns casos, alguns despachos de ministros do Supremo Tribunal Federal que já deixaram claro que a lei pode sim ser usada para defender o Estado Democrático de Direito. E temos que também dar a mão a palmatória aos democratas desse país, porque em momento nenhum, desde 1988 até agora, nós colocamos em pauta a discussão de uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. Então, há uma omissão das moças democráticas nesse tema. E a única lei que realmente caberia para qualificar esses atos hoje de uma forma mais ampla seria a lei de segurança nacional. E deixar de aplicá-la significaria deixar Daniel Siqueira depois de todas as ofensas gravíssimas que proferiu contra os ministros, dos ataques que proferiu a esse órgão de Estado que é o Supremo Tribunal Federal e a própria democracia ao fazer a apologia do ato institucional número 5 e além do que ter ameaçado também diretamente os ministros que ele corresse solto. Me parece que seria uma grande desmoralização para o Brasil, para o Estado brasileiro depois disso tudo deixar Daniel Siqueira solto. Tanto que me parece que ele é quase uma unanimidade. Mesmo no Congresso Nacional me parece que são poucos, poucas as vozes que insistem que Daniel não devesse ter sido preso. Hoje a grande maioria diz que o ataque proferido por ele foi tão grave que só pode ter essa solução. Outros dizem que também isso reforça essa atuação do Supremo Tribunal Federal e Daniel com esse seu ataque foi um ponto fora da curva. Então ele não pode ser tratado de uma forma como se fosse um ataque qualquer que se fosse uma ofensazinha qualquer. Foi uma ofensa grave. É curioso ministro porque realmente ele teve a capacidade de gerar consensos tanto no STF quanto no Congresso Nacional que de fato seus colegas parlamentares muito chegaram a chamá-lo até com uma palavra de baixo calão de idiota. Ele é visto dessa maneira entre os congressistas. mas ministro eu queria perguntar trazer um outro debate aqui sobre essa história a questão da liberdade os limites da liberdade de expressão. Os apoiadores do parlamentar que são essencialmente bolsonaristas lançam mão sempre do argumento da liberdade de expressão irrestrita. Mas houve aí como muito bem salientado pelo senhor elementos de defesa do AI-5 que vai justamente ao contrário da liberdade de expressão. Ou seja ela reduz em si mesma a atitude do parlamentar numa agressão à liberdade às liberdades individuais. E aí eu queria perguntar para o senhor qual o limite da liberdade de expressão. Olha muitos deles inclusive falaram que o deputado teria além da liberdade de expressão teria até mais teria imunidade da palavra. Mas isso o Supremo já deixou muito claro a imunidade da palavra se refere ao exercício parlamentar atacar as instituições de Estado de uma forma tão vil como ele atacou seguramente não pode se classificar como uma atividade parlamentar regular. Vai muito além disso. Então me parece que aqui não se aplicaria a imunidade da palavra. Por outro lado a liberdade de expressão ela para no momento em que a voz serve não para a troca livre de ideias e de opiniões mas para agredir atacar criar um ambiente de ódio capaz de levar inclusive a comoções sociais de grande porte. A jurisprudência internacional já teve várias oportunidades de dizer isso quando se trata do chamado hate speech tanto na área dos direitos humanos que ali encontra um claro limite como na área do direito internacional penal. Lembrando a vocês que Julius Streicher que era o editor-chefe do jornal eco nazista Der Stürmer que era considerado um jornal de baixíssimo nível que ele foi inclusive condenado à morte em Nuremberg por ser editor desse jornal ele pessoalmente nunca matou um judeu nunca esteve diretamente envolvido no genocídio mas ele instigou o genocídio fazendo todo aquele discurso de ódio contra os judeus na Alemanha então ele foi considerado como um instigador do genocídio e foi condenado à morte por conta de um crime que essa direita chamaria de crime de opinião da mesma forma também no tribunal de Ruanda tivemos um outro caso muito parecido o caso do editor do chefe dono da rádio Mil Colina não é isso que foi um rádio dado para instigar a população contra os tutsis no massacre de 1974 75 então nós vamos ver que ali também da mesma forma em 74 74 94 1994 também ali ocorreu exatamente isso o dono do rádio ele é acusado de ser acessório ao crime de genocídio portanto sim a opinião pode ser uma arma uma arma muito contundente para a prática de violência contra pessoas e grupos e por isso nesse dentro desse contexto não se pode falar em livre opinião aliás acho uma coisa muito curiosa eles sempre ficam insistindo na livre opinião deles mas gostaria de ver se eles tolerariam a esquerda falar coisa parecida a respeito deles rapidamente seriam os primeiros a exigir censura a exigir uma atuação contundente contra seus adversários então a opinião que é livre na opinião deles é sempre a deles e não a dos outros agora doutor Eugênio Aragão também o que chama atenção é a forma como que todas essas ameaças são feitas à luz do dia e sem nenhuma cerimônia o próprio deputado Daniel Silveira quando chegou a carceragem da polícia no IML aliás para fazer exame de corpo de delito ofensas e mais ofensas desrespeitando a autoridade policial não sei se porque era mulher e aí é muito fácil você crescer para cima de mulher colocando o dedo na cara ofendendo dizendo que era deputada e fazia o que queria e que a todo momento dizendo que vai provar quem de fato é os ministros do Supremo Tribunal Federal na sua avaliação doutor Eugênio Aragão por que que tudo isso está acontecendo nesse atual momento vivido no Brasil olha se nós fôssemos cuidar aqui de uma pessoa comum que não fosse deputado era um caso típico de prisão preventiva por que? porque ele passou a ser um risco à ordem pública não é isso? ele mesmo preso ele continuou na senda do crime ele continuou praticando o crime a Polícia Federal estava na casa dele ele se tranca no quarto para voltar a atacar os ministros do Supremo chega na Polícia Federal agride a funcionária por causa da máscara depois quando se vê aqui no Rio de Janeiro depois da audiência depois da audiência de custódia ele chega lá e diz que vai mostrar para todo mundo quem é o o que que é o Supremo Tribunal Federal ou seja ele continuou com os ataques dele ele não se intimidou isso é uma das hipóteses do artigo 312 do Código de Processo Penal de prisão preventiva por que é o que? é o risco à ordem pública para aquele sujeito que vamos dizer tem que mostra que ele é um risco porque ele voltará fatalmente a delinquir Daniel Silveira voltará a delinquir me parece que a prisão dele foi um sinal muito forte e muito importante para essa turma que com sua verborragia ataca pessoas ataca grupos ataca os mais vulneráveis ataca as instituições do Estado ataca partidos adversários de uma forma muito pouco civilizada está na hora de realmente dar um sinal e também o Supremo Tribunal Federal deu também um sinal para os militares porque não podemos esquecer que esse bate-boca se iniciou precisamente em resposta ao ex-comandante do Exército que fez provocações também ao ministro Fachin quando o ministro Fachin resolveu responder a sua memória de que o comando alto comando do Exército teria estado envolvido na ameaça ao Supremo Tribunal Federal então ele se achou ele Daniel Silveira se achou vamos dizer no direito já que o ex-comandante do Exército também o fez de fazer essas provocações ao Supremo Tribunal Federal então ficou aí também o recado para o Vila as Boas para o general Vila as Boas de que nem tudo é livre manifestação de opinião nem tudo existem limites e ele como militar também tem que se ater a esses limites sem dúvida ministro queria aproveitar a presença do senhor agora para a gente falar de um outro fato recente que também ensejou muita discussão nacional também enfim mobilizou os bastidores de Curitiba que é de fato as revelações ligadas à Operação Lava Jato que mostram um conluio entre o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro e os procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato todas essas revelações também suscitaram um debate mais do que isso manifestações bastante contundentes do STF com destaque para o Gilmar Mendes que disse que ficou chocado com tudo que essas revelações trouxeram à tona e também obrigou os ministros Gilmar Mendes um deles a reconhecer que houve uma demora do debate da prisão em segunda instância e que isso pode ter portanto atrapalhado a questão específica do ex-presidente Lula que acabou preso e impossibilitado de concorrer às eleições de 2018 eu queria saber qual a sua visão sobre o quanto na sua avaliação essa não discussão esse não debate que ficou para depois da prisão em segunda instância pode ter impactado nos rumos da operação Lava Jato a chamada vaza Jato foi realmente para o Brasil uma benção porque colocou a nu tudo isso que nós já sabíamos e aquilo que os ministros do Supremo Tribunal Federal muitos deles teimavam em dizer que era invencionice da defesa do Lula o que ficou muito claro ali é que procuradores o juiz polícia era tudo um grupo só articulando armando acusações com base em meras conjecturas contra o presidente Lula contra os outros acusados e o que é mais grave eles com isso conseguiram também levar a erro também as instâncias superiores contra o Supremo Tribunal Federal ficou claro agora que essas acusações eram na sua grandissíssima maioria vazias sem substâncias armadas ad redimente e principalmente em relação ao presidente Lula para tirá-lo da campanha eleitoral de 2018 eles portanto viviam o processo político brasileiro fizeram com que um candidato que claramente tinha chances de ganhar foi excluído da disputa o Supremo Tribunal Federal me parece que tem talvez um pouco de culpa nisso porque o Supremo Tribunal Federal demorou muito mas e continua demorando muito em tomar uma decisão a respeito disso tudo Lula não poderia estar agora com os direitos políticos dele cassado e definitivamente esses processos tinham que ser realmente todos eles anulados diante daquilo que foi revelado e ainda mais agora que também se revelou que no Supremo Tribunal Federal parece também tinha o ex-auxiliar do então ministro Teori e que depois trabalhou com o ministro Fachin na Lava Jato que ficava dando conselhos e consultas permanentes a essa turma da Lava Jato o que mostra também na instância máxima do país fez também uma atitude de viciar também a ampla defesa o princípio do contraditório foi lamentável mas eu acho que agora a verdade está vindo à tona e se tudo der certo nós vamos ter Lula com seus direitos políticos de novo se Lula vai concorrer ou não como ao cargo de presidente da República passa a ser então uma decisão dele e do partido mas seguramente não mais de seus adversários perfeito ministro quero agradecer muito conversamos com o advogado Eugênio Aragão ex-ministro da Justiça do governo Dilma Rousseff também integrou o MPF de 1987 até 2017 e é professor da Universidade de Brasília ministro muito obrigado um prazer imenso falar com o senhor e até uma próxima oportunidade tá obrigado E o Revista Brasil TVT vai para um breve intervalo e volta já não saia daí De volta com Revista Brasil TVT aqui na TVT e também na Rádio Brasil atual Pessoal os quatro decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro no último dia 12 que flexibilizam o uso e a compra de armas de fogo no país continuam repercutindo e vem sofrendo resistência até mesmo na base de Bolsonaro Decretos são atos do presidente da República que devem regulamentar leis por isso não passam pela aprovação do Congresso no caso Bolsonaro afirma que está regulamentando o Estatuto do Desarmamento aprovado em 2003 as novas regras passam a valer em 60 dias para discutir essa questão vamos falar agora com a professora Jaqueline Muniz antropóloga e professora da Universidade Federal Fluminense Olá professora Jaqueline Muniz seja muito bem-vinda Oi tudo bom eu sou especialista em estudos policiais de segurança pública e fazendo aqui o marketing da Universidade Pública nós somos a primeira graduação em segurança pública no Rio de Janeiro no Brasil estou seteado no Rio de Janeiro e também a Universidade que oferece um tecnólogo em segurança pública para os policiais portanto o tema de hoje é um tema que nos interessa muito em que a gente debate dentro de sala de aula a partir da produção da reflexão científica e não da fake science Perfeito Professor Jaqueline Muniz exatamente sobre isso no momento tão delicado que o Brasil vem passando com mais de 10 milhões de infectados pelo novo coronavírus centenas de milhares de mortes 200 próximos a 250 mortes daí vem o Presidente da República e assina um decreto que facilita armamento compras armazenamento de armas professora que momento é esse que a gente está vivendo no Brasil momento de se pensar em vacina para proteger a população mas no entanto o Presidente insiste nessa história de armamento que a senhora pode falar para a gente sobre essa questão Olha a primeira coisa é que ele está indo na contramão da opinião da população brasileira as pesquisas mais recentes inclusive feitas pela Folha de São Paulo dão conta de que mais de 70% da população é contrária à flexibilização do porte e do uso de armas por uma razão básica qualquer brasileiro sabe bem que a arma tem razão de cor de classe de renda de gênero de orientação sexual e de endereço de endereçamento territorial na verdade o que a arma faz numa sociedade desigual e hierárquica com mobilidade social negativa ou seja reversa é tornar o mais forte mais forte e o mais fraco mais fraco pior ainda ela sabota a institucionalidade da polícia e da justiça no lugar do policiamento público estatal fica valendo os domínios armados e as formas criminosas de regulação com o lugar da justiça e o justiçamento correto então é evidente que isso aí é uma espécie assim de libero geral que na verdade é o liberalismo de quitanga correto o liberalismo provinciano que na verdade atende a uma meia dúzia digamos assim a um grupo de parceiros do presidente atende aos seus próprios negócios é como se ele estivesse legislando em causa própria correto porque não é para produzir uma segurança de sobrenome público e sim estimular um mercado criminoso que se trata na verdade de produzir uma cadeia produtiva ilegal criminosa e violenta por que isso? olha bem algumas coisas interessantes que apareciam nos últimos anos desde que começou o Bolsonaro o presidente começou a flexibilizar a cumprir digamos assim uma promessa de campanha para uma meia dúzia em relação a população brasileira grilhar pangas seguranças um conjunto de atores que operam na fronteira no luxo confusco da ilegalidade da informalidade e da clandestinidade nós tivemos um crescimento absurdo de clubes de tiros e associações de tiros correto? então olha o que esse decreto diz por exemplo diz que o sujeito basta o sujeito declarar que ele está indo ali na esquina treinar tiro e não importa o local nem demonstrar qual é o local que ele pode sair armado então esse local de tiro pode ser um espaço clandestino e o alvo do tiro pode ser nós cidadãos não é mesmo? afinal o que está em jogo ali é o valente do Viagra aquele valente do Viagra musculoso desse sentido que tem usado a sua arma para reforçar a sua desigualdade em relação aos outros qualquer cidadão brasileiro sabe que adquirir uma arma não é barato uma arma 1.0 hoje se você for brincar de comprar no projeto do governo minha arma minha vida vai te custar 10 mil reais você comprar um armamento vagabundo tipo 1.0 como se fosse um carro comprar uma munição pagar umas horas de tiro sendo que o seu vizinho mais rico mais musculoso mais fortão mais poderoso como eu falei o valente o abusado do Viagra correto do anabolizante vai comprar 60 e mais o que mais diz a lei que você só pode precisa só fazer 6 cursos 6 treinamentos ao longo quer dizer o que dá uma média de 1 curso para cada 10 armas eu quero saber quem é o expert quem é o iluminado com qualidade de precisão de tiro guisada de tiro que consegue se qualificar com aquilo que a lei prevê então na verdade a lei basta você autodeclarar que você é legal é do bem que está podendo e você sai por aí correto reforçando os seus conflitos então o cidadão ele vai gastar 10 mil reais pegar o empréstimo do BNDES vai ter um programa para universalizar a arma para que todo mundo aqui brinque de tiro porrada e bomba e resolva suas tretas a manga que caiu no lugar errado o gato no telhado a implicância com a filha do vizinho o desrespeito com a mulher do outro não é mesmo vai resolvendo a porrada quem propõe isso não gosta de polícia que é uma polícia fraca e agentes policiais que fazem uso particularista do poder de polícia forte portanto quer uma autonomização predatória uma milicialização também não quer uma justiça universal que é um justiçamento feito ali no braço onde a palavra acaba sendo abandonada em favor de quem grita mais que o berro o berro do armamento está certo e o que que qual é a política que gira em torno disso clandestina porque a arma é um bom negócio é um brinquedo que mata que fere que a gente não tem como voltar atrás não é reversível mas que tem rendimento então por exemplo essa flexibilização permite laranjas você ter laranjas compradores de arma permite que o sujeito ganhe consultoria no crime na polícia vendendo brinquedo vagabundo indicando brinquedo vagabundo permite uma maior presença de arma uma migração das armas supostamente compradas no meio legal flexibilizadas para o mundo ilegal não é porque a arma é arrendada você acha o que hoje o crime em plena covid tanto o tráfico quanto a milícia estão caindo estão precisando produzir faturamento não é à toa que a milícia manda abrir não rola lockdown não é à toa que o tráfico manda fechar porque assim tem vantagem tática e logística sobre seus oponentes na invasão do território por isso também por exemplo no Rio de Janeiro não tivemos lockdown então nós temos tantos governos autônomos armados disputando os territórios populares ou seja disputando os impostos informais a exploração da água da luz do território nas redes urbanas não houve lockdown então para que serve a arma? a arma se arrenda ela tem que ser amortizada no seu custo então você vai arrendá-la emprestá-la ali na esquina com um assalto básico então não se trata de prover segurança trata-se de multiplicar para vender de maneira legal e ilegal uma fronteira que é muito lúdia para o público a proteção por isso que eu estou falando que é uma economia política da proteção cujo fundamento é ameaça então quanto mais sabotar a polícia como uma instituição democrática para administrar conflitos não puxar sardinha para o lado de ninguém está certo? mas você sabota eles não gostam nem de polícia nem de justiça então olha que interessante você encolhe direito civil e maximiza entendeu? a cidadania armada amedrontada entre sujeitos desiguais professora me permita só só o seguinte em cidadania desiguais as resoluções de conflito essas são violentas você sabe por quê? porque a gente não reconhece que o nosso direito para na hora que o direito do outro começa que o outro é destituído do seu direito perceba que tem um pacote sabotar direitos civis direitos policiais direitos trabalhistas e te entregar uma arma se a gente ficar nu com fome e pelado com uma arma no bolso entendeu? sem poder pagar e mais se o presidente realmente quer equidade na porrada no tiro porrada e bomba é bom ele gastar um terço digamos assim do orçamento brasileiro do BNDES do CIV brasileiro para que todo mundo tenha minha arma na minha vida não é mesmo? então nós estamos falando de um blefe ele está fazendo isso para atender a interesses de glireiros de tapangas de seguranças formais de lógicas milicianas portanto lógicas ilegais está aqui na praia mesmo que ele não tenha consciência disso que ele seja ingênuo só que lembrando que arma individual não dá vantagem em tática quem ele tem a não ser que a gente não faça outra coisa eu comprei minha arma agora nem estudo nem penso nem dou entrevista nem falo nada fico aqui o tempo todo porque para eu ter vantagem em tática sou impossível agressor eu não posso dormir eu tenho que ser uma paranoia que o tempo todo está armando a mão não posso fechar os olhos é por isso que o próprio presidente armado foi rendido em sua moto há anos atrás quando ainda era deputado se candidatando sim sem dúvida queria trazer um pouco o debate da questão do conceito de segurança pública porque professor o ex-ministro general Santos Cruz imagino que a senhora deva ter visto criticou os decretos do Bolsonaro e chegou a usar a palavra absurdo para a manobra desses novos decretos o que isso nos diz sobre a visão das forças armadas sobre segurança pública e sobretudo a discussão do monopólio do uso da força então vamos lá isso é fundamental primeiro é o seguinte se você gosta de polícia se você gosta de força armada ou melhor quem é que gosta disso? são os defensores dos direitos civis quem gosta de polícia? quem inventou a polícia? os democratas os liberais democratas quem inventou as forças armadas foi para acabar com a capangagem com o mandonismo com a patronagem e criar ferramentas universais republicanas e democráticas referidas à lei porque a espada o senhor da guerra pode muita coisa mas não pode tudo porque a caneta essa caneta aqui tem tinta que limita o que a espada pode fazer sozinho então se o sujeito tem uma visão profissional das forças armadas e respeita a institucionalidade e a sua missão constitucional ele naturalmente é contra essa baboseira esse blefe correto? que está sendo vendido nesses decretos que na verdade você está beneficiando alguns então vai ter coach de armamento entendeu? influência influenciador digital de armamento é uma consultoria criminosa para lá e para cá porque quem manda comprar arma vagabunda para a polícia também dá consultoria ordinária para o crime não é mesmo? então é óbvio que por exemplo um general sério um oficial das forças armadas sério um profissional de polícia sério que de fato seja profissional correto? já que polícia é uma profissão regida também pela sua institucionalidade achar isso um desespero correto? isso é um desespero que se a sabotagem interna dos mandatos e missões das organizações de força a construção do monopólio legal legítimo da força é condição de você ter a estabilidade a previsibilidade no exercício do poder correto? espadas emancipadas eu gostaria de dizer isso cortam quando dirigidas por um maluco qualquer que assume cortam a língua do verbo da política a política à direita à esquerda ao centro e ao lado e rasam a letra da lei por isso que esses movimentos de autonomização predatória dos meios de força combatentes e dos meios de força cometidos inviabilizam a profissionalidade dessas organizações jogando na lata do lixo a política de defesa a defesa nacional e na lata do lixo segurança pública tem que lembrar e elas são irmãs e mesas segurança pública dialoga com a defesa nacional e vice-versa na gestão de territórios e populações em sociedades livres e plurais em uma normalidade democrática na verdade o cotidiano da segurança pública é feito de pequenos delitos descontínuos nesse exato momento tem um bando de barracos tretas violências e violações acontecendo que não guardam causalidade entre si a capacidade de pronta resposta de um cidadão comum com a sua arma diante de uma ameaça concreta de um assalto de um furto de um furto não porque o furto não é violento de um assalto à residência quando a rua no seu carro é gargalhante a não ser que você com a sua arma falar oi seu ladrão oi seu bandido tudo bem o senhor pode eu esperar eu ir lá em casa pegar minha arma porque o Bolsonaro me deu e eu queria usá-la pra gente poder ficar em iguais condições me dá cinco minutos aí correto? da mesma maneira o que está em jogo o que o general pode estar dizendo não sei mas é que essas lógicas que esses decretos estão colocando esses procedimentos normativos criados pelo presidente enfraquece fragiliza a cadeia de comando e controle tanto das forças armadas quanto das polícias sabota a sua institucionalidade torna sujeitos armados fortes como se fosse uma espécie de grande liga da justiça e na verdade do justiçamento sujeitos emancipados sem controle é o tudo desgovernado o tudo descontrolado para atender a propósitos particulares o nome disso é tirania correto? se o vigia é mais forte do que você ele senta na sua cadeira te dá um golpe e governa em seu lugar por isso é que você controla os expedientes de força imprime transparência responsabilização individual e accountability isso é fundamental do contrário o que nós vamos ter se você coloca um bando de guarda que é padre no seu quintal eles comem o seu braço então nós estamos falando de uma economia criminosa da proteção e aí então o que é a segurança? segurança pública é mobilidade circulação deslocamentos de ideias valores pessoas bens e serviços se você experimenta confinamentos insolamentos como temos experimentado por exemplo durante a pandemia nós estamos falando de restrições de igualdade e de liberdade correto? é por isso é por isso que a gente mede a segurança pública se uma realidade uma comunidade está segura pela possibilidade que essa pessoa tem de ir e vir de movimentar os valores riquezas bens serviços pessoas ideias olha bem então quanto mais essa sociedade é segmentada fragmentada insolada menos ela é capaz de produzir coesão e reação social correto? ela vai sendo apassivada e quanto mais apassivada vai mais ela começa a ser reflito do próprio medo essa é a economia política da proteção fabrica-se ameaça para vender a proteção então o ponto disso é o medo é a proliferação do medo a insegurança é um projeto autoritário de poder que tem dado certo e esses mecanismos que eu tenho falado aqui de laranja de terceirização de armas que já acontece o mercado de armas é isso se você pudesse colocar a sua droga na Bragdestro Seguros no Banco do Brasil Seguros você não precisaria de arma se o seu território fosse um arrendamento fosse uma concessão não fosse um domínio armado fosse uma concessão validada pela sociedade pelo Estado você não precisaria do tiro para a rabibomba trocar bomba trocar tiro fazer trocação correto? Então o que nós estamos assistindo é que esses mecanismos eu não sei se o presidente tem plena consciência ou não mas eles legitimam exercícios de governo com o crime e não contra o crime maximizando as oportunidades de ilegalidade de violência de violação então na verdade numa realidade desigual isso só alterar essa desigualdade produzindo ainda mais violência correto? sem qualquer controle tem que lembrar isso não tem que ser peço o seu bandido de estimação aí eu só quero ser assaltada com o José porque o José espera eu usar minha arma então quem está no ataque individual correto? quem toma quem tem a prerrogativa de usar a arma tem uma vantagem prática sobre quem está vivendo a vida eu vou parar de viver a vida e ficar com uma arma na mão agora eu não faço outra coisa meu Deus do céu eu vou ter um momento essa dimensão paranoica que eles querem vender só que a população brasileira já descartou isso nas pesquisas a sua opinião diz que discorda acha essa prioridade escúrpida e acha que o presidente está de uma certa maneira atendendo a seus interesses particulares de grupelhos parceiros comerciais e dando vazão aos seus próprios negócios o que não é razoável o que não é bom que se pense assim que ele é o presidente da república e certamente quem está fazendo alguma coisa em função de um pacto federativo que seja republicano que atenda a todos um interesse comum professora a senhora falou num ponto aí crucial sobre a reprovação dessas medidas e aí a própria base do presidente Jair Bolsonaro no congresso inclusive já questiona esses decretos de arma mas a minha pergunta professora no tocante eu vou remeter a trazer um exemplo de fora que foi o ex-presidente americano Donald Trump com uma visão totalmente parecida com a do atual presidente brasileiro de incentivar a população a comprar arma e ter posse de arma e armazenar arma em casa enfim e aquela cena grotesca que nós vimos lá nos Estados Unidos não aceitando a derrota nas eleições pedindo para os apoiadores invadirem o congresso enfim a minha pergunta professora armar a população aqui no Brasil quer dizer algo ou remete a algo por exemplo para 2022 na sua opinião? olha o problema da profecia é que as profecias se autocumprem certo? então quando você denuncia uma profecia quando você faz uma tradição a moda Nostradamus a moda Mãe de Ná ou Chico Xavier então você como analista político diz isso aí vai levar um golpe amanhã pronto você acabou de desmascarar um possível golpe o que faz com que a sociedade as forças políticas e sociais as forças civis se rearticulem portanto está todo mundo dizendo hoje que esse negócio é para armar a população para não primeiro tem que supor que população é essa 70% da população brasileira é contra segunda a pergunta é se o sujeito vai ali na esquina lutar por um fulano e colocar a vida dele em risco ele já experimenta o medo de morrer e o medo de sobrar de sobrar fazer tudo direito e ficar excluído precarizado no mercado uberizado nas suas relações sociais e trabalhistas isso é a experimentação hoje da população brasileira medo de morrer da covid medo de morrer de bala perdida e bala achada medo de morrer nas mãos da polícia da milícia do crime ou seja os medos da população estão em confronto porque você tem que escolher ou você obedece a milícia não faz a sua vigilância sanitária ou você faz a sua vigilância sanitária entendeu e morre na mão da milícia correto então alguém que está experimentando uma realidade miojilame que você ganha no almoço para segurar a janta você acha que vai se mobilizar daqui a dois anos correto é muita e golpe dá trabalho gente golpe dá trabalho resta vez esse pessoal gosta de serviço golpe dá trabalho tem que planejar articular mobilizar ter capacidade de mobilização correto e quem disse que eles têm uma coisa tem indivíduos armados por aí outra coisa se chama canetinha todos os policiais militares do Brasil são subordinados a um governador do estado que é o comandante em chefe todas as polícias militares por exemplo tem uma coisa chamada regulamento disciplinar e estatuto do policial militar o sujeito quer brincar de motim quer brincar de um musculoso revoltado toma anabolizante fica com a cabeça nervosa coração desesperado dedo impreciso a caneta bique não só do presidente é de qualquer autoridade resolve está certo caneta a caneta tem força a espada pode muito até a página 5 correto diante da caneta muita coisa acalma os anos o sujeito vai perder o emprego dele a estabilidade como é que é isso por isso é que em sociedades livres e plurais você não tem apenas uma organização por isso que unificação de polícia é uma temeridade em sociedade de larga escala porque você não pode ter 100 mil fulanos comandados por exemplo numa situação por um maluco 100 mil fulanos por exemplo seria a polícia de São Paulo unificada com a civil teria 130 mil talvez a maior polícia do mundo que se constitui então como um governo autônomo correto quem comanda qual é a governabilidade não é mesmo então por isso aqueles que são profissionais sérios de polícia querem ser polícia com P maiúsculo discordam agora os oportunistas que querem usar a carteira de polícia para seus fins particulares e o nome disso é corrupção esses se interessam eles querem que a polícia seja débil fraca desmoralizada da última para dizer que o Estado não oferece segurança que ele lá o musculoso 10 quilos miliciano sangue bom traficante gente boa correto o seu primo fortal é que vai te defender só que o seu defensor de hoje é o seu tirano de amanhã tem sido assim isso nós já conhecemos o que quer dizer multiplicar e aparelhar o medo da população correto a segunda coisa é que a espada corta para todos os lados quem diz que corta para um lado só a primeira coisa é que uma espada é leal a si mesma antes dela ser leal a qualquer político ela é leal a si mesma por isso não é a arma que desenha a mão nem a mão que desenha o pensamento sabe a cabeça comanda a mão que comanda o armamento por isso a política seja de defesa de segurança e os mecanismos institucionais administrativos jurídicos e sobretudo do executivo é que podem produzir tanto controle interno como controle externo de polícia então hoje a ameaça do golpe é tão declarada virou jamene entendeu a pergunta é como como está certo no caso da cidadania americana é uma cidadania armada de longa data mas para aquela cidadania armada funcionar mais ou menos teve que se garantir de maneira plena por décadas por séculos uma coisa chamada direito civis para produzir equidade entre os indivíduos no Brasil somos desiguais perante a lei correto então a cidadania armada aqui é uma cidadania armada amedrontada de nós contra nós mesmos de alguns de nós contra o resto vai dar ruim tá uma outra coisa que ninguém está pensando é que esses decretos abrem a temporada do libero geral e da carteira olha que maravilha já vivemos no mundo do que indica do você sabe com quem está falando né correto e através dos clubes de armas ou das associações você pode receber aquela carteirinha que permite você brincar de Charles Bronson não vai pegar ninguém sujeito não pega ninguém no Tinder não pega ninguém em lugar nenhum ele fica desvairado né esse é o problema do excesso entendeu que eu estou falando da valentia de Viagra inclusive maluco o valente do Viagra não quer toma o Viagra que é da Pfizer mas não quer tomar a vacina da Pfizer não rola não é mesmo não dá então esse vocês estão rindo mas é verdade para a pessoa entender então vamos nós vai ter um programa Minha Arma Minha Vida que gasta um terço do PIB brasileiro não então é palhaçada dois ah vai mobilizar 700 mil policiais sei como entendeu como a despeito do que a capacidade de pronta resposta da polícia uma das forças armadas de prontidão é outra vai todo mundo brincar tá certo ah é esqueci que tem uma coisa chamada sociedade civil caneta deixa tudo sabotagem ali na esquina tá certo esse indivíduo ele é funcionário público vai brincar de capungagem e aí você vai ter a distribuição como eu estou falando das carteiras uma carteirada todo mundo quer uma carteirinha de clube de arma para brincar de macho ali na esquina no bloco de carnaval para poder passar a mão na perna da mulher e ficar impune entendeu no fundo aqui vai se reproduzir o que nós vivenciamos né uma igualdade para baixo porque aqui igualdade o sujeito só é igual para menos ah lá parece que é parecer o que não é aqui o sujeito tem síndrome síndrome de pequena autoridade peito de pombo o cara sobe no tijolo e ele é auto importante e a liberdade é para o alto quanto mais por cima você está num cercado VIP da exclusão da desigualdade da intolerância mais você se acha importante correto então nós estamos assistindo a sabotagem a destruição interna dos mecanismos institucionais do estado isso não é gratuito correto até porque a economia política do crime tem dois lugares maravilhosos para lavar o seu dinheiro a lavanderia carreiras políticas e instituições religiosas tem sido isso que eu tenho formado em CPIs ao longo dos meus mais de 20 anos de pesquisa em segurança pública e organizações policiais no Brasil e na América Latina contando uma piada para vocês durante mais de 10 anos eu fui observadora internacional em vários países aqui na Nave dei aula em várias polícias na América Latina Colômbia Venezuela na universidade de polícia da universidade tudo mais Chile as partes do meu trabalho da minha pesquisa e tanto fui a Venezuela acompanhar as reformas que o ministro da justiça naquela época sempre tem gente boa novo um cara democrático cabeça aberta o senhor já aqui numa reunião interna o que você acha de armar a população de criar essas milícias é uma maravilha é o seguinte querido se vocês forem brincar de fazer isso saibam que vocês não voltam nunca para o poder você vai acabar sabotando enfim você está brincando de armar mas você próprio será o seu primeiro o primeiro pescoço a ser degolado esse é o problema da espada de Railanga ela corta para todos os lados então sair brincando com coisas que cortam para todos os lados dá nisso o próprio presidente vai dar ruim vai se dar mal é o se dar mal agora isso tem um sentido no mundo atual que a gente está vivendo nesse mundo aqui Brasil tem que é o que eu chamo do regime da escolasocracia e do escraxo libertário o Estado diz o tempo todo não pode não pode não pode a sociedade ai que feio ai que feio então virou modinha o politicamente incorreto virou modinha a destituição de direitos civis e a precariedade e a seletividade dos direitos sociais porque assim você os transforma em mercadoria todo mundo vai ficando subserviente professora infelizmente o nosso tempo se esgotou infelizmente TV você sabe muito bem como é mas eu quero te agradecer demais acabamos de falar com a antropóloga Jaqueline Muniz professora doutora do departamento de segurança pública da universidade federal fluminense fazia muito tempo que eu não te via professora então muito bom falar contigo e até uma próxima oportunidade um abração para todos vocês e até a próxima aliás com mais tempo porque eu adoro falar e conversar ainda mais nesse programa e nesse canal um abração gente tudo de bom e tudo de bom combinado já está marcado portanto então a próxima participação da professora Jaqueline Muniz a ver veremos bom e quero aproveitar para convidar você que está nos acompanhando a seguir as nossas redes sociais a conectar conosco nas redes sociais interagir conosco durante a programação YouTube Rede TVT estamos também no Twitter que eu adoro arroba Rede TVT e no Facebook Rede TVT pessoal na próxima segunda-feira dia 22 de fevereiro o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas abre sua primeira reunião do ano devem participar de forma virtual 130 chefes de Estado e ministros além da cúpula da ONU o Brasil ao que tudo indica será alvo de denúncias de violações de direitos humanos em atos liderados por ONGs governos estrangeiros e pela própria ONU sobre esse assunto o Revista Brasil TVT de hoje conversa agora com Jamil Chade colunista do portal UOL boa noite Jamil Chade seja muito bem-vindo boa noite meu caro boa noite a todos obrigado pelo convite prazer é todo nosso falar contigo Jamil queria começar falando contigo exatamente essa questão aí da próxima segunda-feira aí do Conselho de Direitos Humanos da ONU e perguntar pra você o seguinte questionamento como é que o Brasil está sendo visto por outros países aí e o que esperar dessa reunião da próxima que começa na próxima segunda-feira da ONU no que diz respeito Jamil aos direitos humanos a direitos humanos ataque aos trabalhadores ataques a populações quilombolas LGBTs que a mais enfim o que você pode trazer para os nossos telespectadores do Revista Brasil TVT e também os ouvintes da Rádio Brasil Atual é meu caro de fato é uma reunião bastante importante só pra você ter uma ideia é a reunião com o maior número de cheques de Estado e ministros até hoje da história do Conselho de Direitos Humanos da ONU algo inédito 130 chefes de Estado ou ministros só pra vocês terem uma ideia normalmente o Conselho de Dura Cinco Semanas ele dedica um dia para os discursos das autoridades antes de começar de fato os trabalhos neste ano serão três dias inteiros de discursos das autoridades portanto a gente tem uma noção de como basicamente governos do mundo inteiro deram uma importância muito grande a esse Conselho e principalmente a primeira sessão do ano no caso do Brasil o Brasil vai ser é o único na verdade o único país que vai ser representado por dois ministros Ernesto Araújo e Damares Alves que vão dividir basicamente o tempo agora de fato como você citou a expectativa eu diria que é mais do que expectativa é a previsão de fato do que vai acontecer o Brasil vai ser algo de um tsunami de denúncias nestas próximas cinco semanas vamos só colocar no contexto do que pode acontecer de um lado nós temos a própria ONU com relatórios que serão apresentados muito duros em relação ao Brasil o primeiro deles em relação ao albinismo que você poderia imaginar bom mas qual é o problema específico do Brasil além dos problemas que sim são reais o que o relatório traz é um alerta muito sério em relação a falta de acesso à saúde no país de uma forma geral não apenas para essa população então você vem ali que já tem um direcionamento muito claro em relação às denúncias em relação ao Brasil é curioso porque nesse relatório diz o seguinte que quando os médicos cubanos do programa mais médicos quando o programa foi desmontado muitas regiões do país ficaram sem o atendimento ideal dos médicos isso a própria relatoria da ONU esse relatório um outro relatório também da ONU apontando aí para a violência contra ativistas e defensores de direitos humanos no Brasil ou seja mais uma denúncia muito clara e além disso nós temos aí a perspectiva de que pelo menos 10 denúncias diferentes de ONGs brasileiras mas também estrangeiras sejam apresentadas nos que referem a povos indígenas quilombolas situação LGBT mas também de uma forma geral sobre o espaço cívico no Brasil ou seja meus caros serão cinco semanas de muito questionamento ao Brasil de muita cobrança ao Brasil em relação à sua postura doméstica nos separados direitos humanos e para responder a tua pergunta claro o grande ponto de interrogação que o mundo tem é o que acontece com o posicionamento do Brasil no mundo diante da ausência de Donald Trump o Brasil vai manter as suas votações aquele padrão que nós já conhecemos de votar e resoluções bastante complicadas com posicionamentos extremamente polêmicos mas por algum tempo o Brasil tinha um ombro largo tinha o apoio do governo americano agora esse apoio desaparece aí a pergunta que fica o Brasil vai seguir nessa linha ou vai modificar o seu voto vamos ver obviamente é até porque o Biden já sinalizou especialmente no sentido da questão ambiental de como o Brasil maltrata o meio ambiente que não vai aliviar pelo jeito Joe Biden mas claro a gente vai acompanhar isso eu queria voltar Jamil ainda na questão da presença de dois ministros da ala ideológica do governo então Ernesto Araújo e Damaris Alves então como que você avalia essa questão então não são ministros digamos técnicos são ministros de fato da ala ideológica considerando a polêmica que a gente está acompanhando agora da revisão do plano nacional de direitos humanos sendo feita na calada da noite de maneira secreta tirando a sociedade civil das discussões como que tem sido a temperatura desse debate entre autoridades enfim no exterior é isso é preocupação antes de mais nada conversando com os responsáveis de direitos humanos na ONU eles até chegaram e mostrar em 2002 para vocês terem uma ideia a ONU fez uma cartilha para os países do mundo sobre como fazer planos nacionais de direitos humanos o Brasil teve o seu primeiro em 97 teve vários na verdade depois teve um em 2009 e agora como você citou o governo resolveu que vai fazer uma revisão só que a revisão é feita só pelos próprios membros do ministério da Damaris Alves sem a participação de outras entidades pelo menos sem poder votar e com algo inacreditável que é o compromisso que essas pessoas que façam parte da revisão não comentem nada não divulguem nada até o final do processo ou seja transparência obviamente zero e aí se a gente pega essa cartilha fica extremamente claro que o Brasil mudou para a posição radical porque naquela cartilha de 2002 20 anos basicamente a ONU trazia o Brasil como um modelo olha o que fez o Brasil em seu plano nacional de 1997 fez seminários debates públicos etc para construir um plano nacional de direitos humanos naquele momento o Brasil naquele momento o Brasil era isento usado em uma cartilha para ensinar o resto do mundo sobre como fazer um plano nacional de direitos humanos desta vez obviamente a situação é radicalmente diferente com muita gente preocupada preocupada em relação ao que significa exatamente uma operação dessa secreta até a Human Rights Watch usou essa palavra secreta para descrever essa reforma qual é o problema disso? o problema é que a gente já viu algo muito parecido sendo feito pelo governo de Donald Trump o governo de Donald Trump obviamente não continuou portanto o processo acabou o governo criou um grupo de trabalho para rever o conceito de direitos humanos e também um grupo obviamente só dos seus próprios aliados era mais amplo do que o que a Damaris Alves está fazendo era um grupo que envolvia professores de universidades mas todos professores claro com uma linha convergente de pensamento para rever o conceito de direitos humanos não é de se surpreender que o Brasil algo parecido esteja sendo feito porque a gente sabe que o modelo que o governo brasileiro tem é justamente daquele governo Trump um governo que deliberadamente desmontava o sistema atual dos direitos humanos vai ser muito importante nesses próximos meses garantir que esse processo o Ministério dos Direitos Humanos comece a fazer que ele seja alvo de um escrutínio total um escrutínio interno mas também interno a ONU já está de novo Jamil isso que você trouxe é muito importante porque desde que o atual governo brasileiro foi eleito sempre se espelhou na política do presidente americano Donald Trump e sempre seguia nessa mesma linha na ONU na Assembleia Geral das Nações Unidas qualquer evento relacionado aos direitos humanos era exatamente seguia a cartilha ditada pelo governo de Donald Trump inclusive que não tinha nenhum apreço pelos direitos humanos e vem nessa mesma onda do governo brasileiro e aí a minha pergunta para você vai no seguinte sentido Jamil na tua avaliação o Brasil fica mais isolado nessa questão uma vez que o próprio governo John Biden que assumiu a presidência dos Estados Unidos já deixou bem claro que vai retomar essa questão dos direitos humanos essa questão que assola várias partes do mundo e aqui no Brasil a gente só vê ataques não à toa o Brasil entra com dois ministros para a Assembleia para esse evento que começa na segunda-feira ou seja já é se precavendo para tentar fazer uma espécie de antídoto por conta do que pode vir? Certamente a presença de dois ministros na verdade como vocês citaram eles fazem parte da área ideológica é da cota ideológica desse governo claro que esse governo é formado também por militares por o setor absolutamente liberal em termos econômicos etc mas no caso desses dois representantes são dois representantes de uma área ideológica e de costumes muito claros em relação aos direitos humanos e a pergunta que fica que é uma pergunta absolutamente legítima que você coloca qual vai ser o destino do Brasil se o Brasil mantiver aquele padrão de votação ele vai ficar só ao lado de países absolutamente fora de qualquer tipo de eu diria de um entendimento mais amplo dos direitos humanos como a Arábia Saudita Barreira Egito que basicamente tem e é orgulhoso como esses países no fundo se encontram o Brasil que tanto fala de cristofobia etc da luta pelas liberdades etc mas vota ao lado de alguma das piores ditaduras do mundo quando o tema é direitos humanos a votação ela vai ser muito reveladora deste novo momento do Brasil eu insisto um momento bastante importante qual é esse momento a mudança do governo americano um governo americano que desembarca sinalizando para uma posição totalmente diferente não digo de uma forma geral mas específica em relação às mulheres LGBT acesso à educação sexual nisso esse governo Biden é completamente diferente do que tínhamos antes no governo Trump acordar essa é uma votação que vai revelar de uma certa forma qual vai ser a direção do governo brasileiro na política externa pelos próximos anos mas insisto é uma reunião que ela pode trazer muitas eu diria muitos constrangimentos ao país porque de fato pelas informações que eu já corri aqui são várias as denúncias contra o Brasil Jamil para a gente encerrar as vésperas agora dessa reunião o Kenneth Roth é diretor executivo da Human Rights Watch que foi também procurador federal nos Estados Unidos e é uma voz bastante ativa quando a gente fala em direitos humanos no mundo falou que o presidente Jair Bolsonaro representa uma das maiores ameaças aos direitos humanos na América Latina foi inclusive tema da sua coluna então eu queria por favor que você trouxesse para a gente o que afinal de contas ele disse e se isso é mais uma areinha ou mais um tijolinho nessa construção desse muro tão lamentável por assim dizer do Brasil da visão do Brasil de como o mundo os outros países observam o Brasil é de fato ele é uma voz absolutamente que serve de referência em vários contextos internacionais é uma pessoa que é muito respeitada dentro da ONU e tem uma voz muito ativa nos Estados Unidos ou seja é uma pessoa que quando fala é ouvido e tem essa capacidade de dialogar com várias partes com um crítico muito claro da China por exemplo e no que se referiu ao Brasil ele foi explícito dizendo que sim esse é um governo que desmonta a estrutura de direitos humanos que preocupa a situação no Brasil é preocupante e passa por uma deterioração ele cita a questão da pandemia mas também a questão dos ativistas de direitos humanos dos indígenas da situação da Amazônia enfim ele coloca um problema vamos dizer assim tão localizado não se trata de um ponto específico é de fato uma avalanche de ataques contra os direitos humanos que acontece e ele descreve o país de uma forma muito eu achei muito curiosa porque ele fala como uma democracia com um líder autoritário agora é também importante um outro aspecto da fala dele inclusive foi numa entrevista reuniu um grupo de jornalistas ontem claro por videoconferência e ele dizia o seguinte sim a situação no Brasil é muito preocupante mas o que deve ser aplaudido é o fato de que a sociedade civil brasileira a imprensa e alguns segmentos da sociedade estão lutando contra essa onda bastante autoritária perdão então o que ele diz é que sim Bolsonaro é uma ameaça na verdade é uma das maiores ameaças como ele diz mas do outro lado você tem uma sociedade brasileira lutando para garantir a democracia o que é claro muito positivo olha até me arrepiei aqui é isso aí jornalista Jamil Chad correspondente internacional colunista do UOL Jamil muito obrigada pela participação uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade muito obrigado fico à disposição e eu lembro você que agora a gente vai sair por mais um breve intervalo aqui no Revista Brasil TVT e já voltamos não sai daí de volta com Revista Brasil TVT lembrando que você nos acompanha aqui pela TVT e também na Rádio Brasil Atual e pessoal a campanha da Fraternidade 2021 foi lançada nesta semana com o objetivo de evidenciar o diálogo entre as comunidades o tema da campanha deste ano é Fraternidade e Diálogo Compromisso de Amor que tem como principal objetivo superar as polarizações por meio do diálogo no entanto o texto base da campanha tem sido criticada nas redes sociais pelos católicos ultraconservadores para repercutir essa questão nós falamos agora com Frei Dotto que é assessor das pastorais sociais da CNBB boa noite Frei Dotto seja muito bem-vindo boa noite muito obrigado pelo convite prazer é todo nosso falar com você Frei eu queria que você trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também nossos ouvintes da Brasileira Atual o porquê desse tema da campanha da fraternidade deste ano e como que está sendo para vocês essa reação nas redes sociais traz para a gente por favor explica para a gente a campanha especificamente da fraternidade deste ano então veja que é muito importante a gente não simplesmente fazer um recorte na campanha da fraternidade de 2021 que trata do tema do diálogo mas se nós pegarmos ainda a campanha da fraternidade que não foi ecumênica do ano passado mas que tratava do cuidar então nós podemos dizer assim que a campanha da fraternidade do ano passado do cuidar do se aproximar das pessoas ela está assim num processo de continuidade com a campanha deste ano de 2021 que trata também desse tema tão importante do diálogo veja que nós temos um grande objetivo que é assim nós enquanto igrejas as diversas igrejas cristãs a gente dar esse grande testemunho para o mundo de que é possível a gente superar as diversas polarizações que se fazem presentes na sociedade dentro da igreja também e a gente superar tanta intolerância que se faz presente no mundo e a gente superar assim as violências ódios através desse testemunho do diálogo entre diferentes igrejas cristãs o importante e que talvez aqui esteja eu diria assim um mal entendido talvez uma não reta compreensão é que a campanha da fraternidade desse ano diferente do que foi o ano passado e diferente do que vai ser o ano que vem 2022 ela é ecumênica esse ano então nós não estamos falando somente para a igreja católica e o texto que tem gerado polêmicas né ele não foi produzido pela igreja católica mas pelo conjunto das igrejas e mais eu diria que o texto ele não é um texto vamos dizer assim doutrinal porque cada igreja já tem a sua doutrina estabelecida e a gente respeita a doutrina de cada igreja se respeita a doutrina da igreja católica da igreja literana da igreja episcopal da igreja anglicana enfim de todas as igrejas cristãs o que se quer com a campanha da fraternidade e aqui precisa frisar muito é que nós queremos dar uma conotação pastoral no sentido de que com a nossa ação com a missão própria das igrejas a gente pode dar esse testemunho maior do diálogo e é muito importante aqui a gente fazer um recorte veja que que o texto base quando ele foi elaborado foi impresso ele foi impresso antes de um documento importante do Papa Francisco que foi aquele documento Fratelli Tutti que ele lançou em outubro do ano passado sobre a chamada fraternidade universal e talvez assim a aproximação com esse texto do Papa é exatamente o chamado que as religiões ou então que as igrejas cristãs elas não podem servir se deixar instrumentalizar em função de guerras de violências de intolerâncias como muitos desejam tem um teólogo suíço já com seus 92 anos 93 anos chamado Hans King que ele tem uma observação muito importante e que eu acho que é muito é bom a gente levar em consideração no nosso contexto atual porque a gente vive um fenômeno de fundamentalismos fundamentalismo religioso dos diversos fundamentalismos presentes na sociedade e no âmbito eclesial também ele dizia assim que só vai ter paz no mundo nós só vamos superar as polarizações quando houver paz e quando houver diálogo entre as próprias religiões porque é o que a gente está presenciando por exemplo no Oriente Médio o fundamentalismo religioso ele alimenta a guerra ele alimenta a violência ele alimenta o ódio de um pelo outro e o que nós queremos mostrar é exatamente isso que nós temos algo comum entre as religiões algo comum entre as religiões é o evangelho o que é o evangelho? o evangelho é anunciar a boa nova é a justiça é a solidariedade é o diálogo né infelizmente assim aqui que você colocou no início o que a gente vive é assim essa má compreensão de modo especial pelos setores conservadores ultraconservadores da igreja católica que não aceitam essa abertura para o diálogo não aceitam inclusive que nesse período nosso aqui que a gente chama da quaresma e a gente enfoque temas sociais para nos ajudar a fazer o processo de conversão as campanhas de fraternidade quando surgiram lá assim mais de 50 anos atrás elas surgiram né exatamente para nos ajudar assim a superar as desigualdades sociais né quando foi proposto lá em Olinda de fazer uma campanha de fraternidade lá se dizia assim o bispo que lá estava ele começou a visualizar tanta desigualdade social tanta pobreza né o que disse sim a igreja precisa fazer algo vamos fazer uma campanha de mobilização uma campanha de fraternidade para que as pessoas possam ajudar quem está necessitado e que isso seja também um processo de conversão para cada um de nós então a campanha da fraternidade ela tem esse objetivo de nos ajudar a rever as nossas posturas rever as nossas posições no sentido de a gente fazer um processo de conversão pessoal e de comunidade de sociedade em vista de construirmos fraternidade de construirmos justiça e no caso deste ano muito bem focado a necessidade de a gente dialogar com o outro eu não posso ver o outro a outra pessoa porque ela pensa diferente de mim vê-la como inimigo eu não posso ver alguém que professa uma outra fé e mesmo quem não professa nenhuma fé vê-la como inimigo a atitude sempre de Jesus é a atitude da acolhida acolher a pessoa então a campanha da fraternidade tem esse grande objetivo é por isso que às vezes eu fico me perguntando assim que eu não consigo entender assim esse esse conflito que está havendo do fundo o grande conflito só para concluir eu dizia assim que no fundo o grande conflito para mim é uma separação que há na nossa vida entre fé dizer assim eu acredito em Deus acredito em Jesus e o distanciamento da vida das pessoas e de modo especial assim a minha indiferença com a vida dos pobres dos sofredores Fredo eu até me desculpe eu ia eu acabei te interrompendo porque a minha pergunta vai muito nessa linha que o senhor estava dizendo então quer dizer o senhor mencionou valores universais amor justiça social enfim e ao mesmo tempo houve essa reação virulenta dos ultraconservadores que hoje estão representados pelo bolsonarismo no Brasil então de alguma forma a campanha da fraternidade acabou mexendo nesse vespeiro bolsonarista e aí eu queria saber sobre os ataques sofridos eu sei que houve ataques gerais mas houve também alguns ataques direcionados a pastora Romy Benck secretária executiva do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs e aí queria saber do senhor duas coisas como que foram esses ataques e como de certa forma as pessoas envolvidas CNBB enfim envolvidas na campanha da fraternidade reagiram a isso e aonde na sua visão reside esse ódio é uma discordância a intolerância ou de fato é um ódio inexplicável enfim veja eu acho que é um conjunto de elementos todos eles todos os elementos que você traz presentes eles fazem parte então esse primeiro aspecto que você levanta veja eu acho que um problema sério que nós temos na campanha é que as pessoas ao criticarem a campanha em si também personificaram no caso a pastora Romy Benck personificaram no sentido de atacá-la pela sua postura na defesa das pessoas na defesa dos pobres na defesa das mulheres na defesa das LGBTs assim por diante em outras palavras pela sua postura na defesa dos direitos humanos ora veja que nós estamos em uma sociedade num contexto social contexto político e daí também a força do bolsobarismo é porque nós vivemos um contexto que é extremamente hostil a você falar e promover justiça social a gente tem que ser muito tranquilos quando a gente fala eu como padre se eu falo na igreja numa homilia se eu prefiro a justiça de a gente cuidar dos pobres de a gente criticar quem sabe algum aspecto da política brasileira qual é a primeira coisa que falam pra gente ah porque você é esquerdista porque você defende Lula é porque você é comunista entende então nós e isso se evidencia nesse aspecto da intolerância do ódio é sim é um conjunto a igreja a igreja não é uma boa ali isolada a igreja sofre também os reflexos as influências do que se faz presente na sociedade então a onda conservadora que se faz presente não só no Brasil mas em muitos países ela se faz presente e não crescendo dentro da igreja católica e também dentro de algumas igrejas cristãs né então dessa visão eu diria assim uma visão super fechada super conservadora onde que você não pode trazer pra dentro da igreja é temas sociais temas que dizem respeito à justiça é a primeira coisa que a gente é taxado é que a gente está desvirtuando o evangelho está desvirtuando a mensagem da igreja né então nós estamos de fato num descolamento aquilo que eu falava pouco né assim entre dizer que eu sou cristão dizer que eu acredito em Jesus Cristo e a minha solidariedade em gestos concretos em atitudes concretas com os pobres com os sofredores com aqueles que estão à margem da sociedade e isso repercute exatamente assim nesse aspecto do diálogo bom se você é considerado então um comunista um defensor dos direitos humanos eu não vou dialogar com você o diálogo ele é rompido ele é cortado e você é atacado porque isso é assim o fundamentalismo é isso você atacar o outro o extremismo você ataca você procura diminuir o outro de modo especial as pessoas que estão à frente na defesa dos direitos humanos então o contexto da campanha da paternidade os ataques eles estão muito em sintonia com essa ideia de uma de uma realidade que é hostil à justiça social Freiduto o que não dá para entender por exemplo é que o tema ele traz fraternidade diálogo compromisso de amor e que é inimaginável você entender que cristãos de qualquer vertente religiosa aí não vamos se é católico se ele é evangelho protestante não interessa mas compromisso com amor é inimaginável para a gente pensar que um cristão seja contra especificamente essa questão de dialogar com o próximo de ter empatia pelo próximo e acima de tudo compromisso e amor solidariedade com o próximo pastor Freiduto essa polarização reflete exatamente essa onda de ódio de falta de amor ao próximo que a sociedade brasileira vem vivendo você acha que é tudo isso é por conta desse clima que foi instalado no Brasil eu diria assim eu acho que a gente nós viemos vindo aqui no Brasil num processo ascendente e que eu não eu não saberia dizer para você se a gente está na curminância desse processo da intolerância das violências do ódio mas isso vem vindo talvez eu diria assim que isso agora se visibilizou tanto é porque assim as mídias sociais elas elas te permitem fazer isso então às vezes eu posso atacar alguém de uma forma anônima ou eu posso atacar alguém mesmo me identificando como Frei Corte estando aqui atrás e atacando você por exemplo eu não estou frente a frente ora isso ela te permite quem sabe expressar aquilo que já um bom tempo vinha interiormente onde que a pessoa vinha alimentando e claro que também a gente precisa dizer que esse contexto nosso de eleição de contexto político onde que se inflama se incentiva tanto o ódio a violência também isso tem uma influi diretamente na vida das pessoas quer dizer eu diria assim faço com que as pessoas tomem coragem de expressar eu diria assim a maldade que está dentro da pessoa faz aflorar então eu diria assim parece dizer assim que é uma que nós estamos indo contra a maré a gente propor um diálogo e a gente vivenciar um contexto de não diálogo de fechamento para o diálogo de fechamento para a colina de intolerância e ter alimentar inclusive a violência diante de um tema que é proposto como superação das violências através do diálogo mas eu diria assim que talvez é um grande grande convite para não só para as igrejas mas eu acho que para toda a sociedade para a gente refletir sobre as nossas posturas refletir eu tenho dito assim não sei se as pessoas gostam ou não gostam mas eu tenho dito assim olha eu não posso eu não posso forçar ninguém a ser fraterno não posso eu não posso forçar ninguém a abertura para o diálogo agora eu posso exigir que ninguém me tire o direito de eu ser fraterno e de dialogar com o outro Fredoto nosso tempo está se esgotando mas eu só queria saber muito brevemente sobre a Romaria dos Mártires da Terra que também é uma mobilização importante em defesa dos defensores do direito à terra e dos trabalhadores rurais como é que ficou nesse contexto da pandemia veja é costume sempre de modo especial no Rio Grande do Sul ao redor do carnaval acontecer a Romaria da Terra já na sua 44ª edição que foi adiada ano passado foi adiada esse ano mas já perspectiva para o ano que vem a ideia é assim decorrente desse ano e aliás primeiro não é só essa Romaria que acontece acontece em nível de Brasil dezenas e dezenas de Romarias dos mártires da Terra mártires da Caminhada que se chama Romarias da Terra que todas elas têm esse grande objetivo comum de a gente se deixar animar entusiasmar por essas pessoas que deram a vida na defesa dos campesinos dos trabalhadores rurais e urbanos esse ano na verdade sim talvez oxalá aquelas Romarias que estão projetadas lá para o final do ano a partir de outubro e novembro possam acontecer mas no caso como essa Romaria do Rio Grande do Sul a Romaria da Terra na sua quadragétima quarta edição a Romaria que sempre acontece lá no rincão da Cascalheira ao redor de São Félix do Araguaia são Romarias que certamente essa da Terra que ela já foi claro postergada para o ano que vem assim como vai ser aquela também certamente vão ser feitos eventos online de mobilização para ir criando também eu diria assim essa sinergia e para não para a gente também se alimentar eu diria assim dessa dessa espiritualidade desses sonhadores e sonhadoras do reino de Deus da construção do mundo do reino daquilo que a gente chama assim desses grandes profetas do reino seja lá a irmã Dora de Pedro que partiu há pouco tempo seja lá no Rio Grande do Sul de Aranjú seja em outros locais de São João Bosco Adelaide Chico Mendes enfim nós queremos nos alimentar dessa espiritualidade desses profetas muito bom queremos agradecer muito Frei Doutor assessor das pastorais sociais da CNBB muito obrigada Frei pela sua participação e até uma próxima oportunidade estou à disposição tá desejo um bom trabalho para vocês aí na TVT maravilha pessoal e nós chegamos aqui no Revista Brasil TVT ao momento cultural aquele momento do final do programa onde a gente traz aí para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Arde Brasil Atual o momento cultural e o momento cultural de hoje com o Colibri na quarentena é com o cantor e compositor Geraldo Azevedo se liga só Olá pessoal da Revista Brasil TVT salve salve estamos aqui na quarentena esperando a vacina com mais de 200 programas ouvindo artistas de todas as áreas nós também estamos acompanhando as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia as lives os lançamentos e principalmente as ações sociais de solidariedade no programa de hoje vamos celebrar a trajetória do cantor compositor e violonista Geraldo Azevedo com mais de 50 anos de carreira composta por diversos álbuns solo e muitas parcerias a mais recente é com o Chico César ele contou sua história desde Petrolina sua cidade natal até a vida no Rio de Janeiro falou da humilhação sofrida quando esteve preso em 1969 e 1975 durante a ditadura militar muitas canções e encontros musicais você sabe que o programa Colibri na quarentena vai pro ar de segunda a sexta ao meio dia na rádio Brasil atual 98,9 FM São Paulo e também no Youtube da TVT um abração a todo mundo e roda Geraldo Azevedo e você depois disso tudo Geraldo é aí que eu quero chegar no ponto você foi preso em 69 e depois foi preso em 75 tem relatos pra quem quiser acompanhar também não vou ficar que você relembre tudo isso que é uma coisa muito pesada na sua história você foi humilhado e tal e você como é que você vê por exemplo eu quero fazer uma ligação que é ditadura rapaz como é que pode pois é aí eu vou chegar nesse ponto como é que você que passou duas vezes foi preso teve que cantar nu encabuzado história terrível tá lá nos seus depoimentos quem quiser acompanhar vai lá na internet e saiba a história completa é uma história muito dramática muito triste e humilhante pra um artista como você como é que você vê eu demorei muito tempo a contar pelo sentimento de humilhação que eu passei mas você superou isso ainda bem porque é uma história muito triste duas vezes preso e tal como é que você vê como um artista hoje uma figura do inominável um cara que defende a tortura no comando do país e a cultura do jeito que está hoje nesse país como é que você como é que você fala mas não é possível acontecer uma coisa dessa eu queria o seu relato agora por favor não olha é difícil você relatar um negócio desse porque a gente jamais imaginaria a passar de novo para um sentimento que a gente está passando o que a gente vive é um pouco um sentimento a diferença é que realmente não tem tanta arbitrariedade como tem naquele tempo porque depois do AI-5 realmente a arbitrariedade era uma absurda é tanto que eu considero que eu nunca fui preso eu sempre fui sequestrado pelas forças armadas uma vez que a gente ligada à marinha do ECOD outra vez pelo exército do ECOD sempre fui sequestrado assim nunca tive uma ordem de prisão assim não fui rendido mesmo por várias pessoas me pegaram assim covardemente é tanto que a segunda prisão eu estava com duas crianças dia 7 de setembro tinha vindo do parque com as crianças eles me pegaram na entrada da vila que eu morava e deixaram as crianças no meio da rua assim a sorte minha que era uma vila eu tinha vizinho e ficaram com essas crianças porque pegaram a minha enquanto uma turma me pegava outra turma pegava a minha mulher que vinha um pouco mais atrasada assim porque ela estava grávida isso em 75 você está falando em 75 segunda prisão primeira de 69 então e ainda tem pessoas que apoiam esse tipo de comportamento porque dali eu passei para um lugar sendo torturado onde teve torturas eu fui torturado vi tortura e vi gente morrendo morrendo de tortura ao meu lado teve pessoas que morreram de tortura ao meu lado e vai um cara que assume o nosso país e vem louvar esses torturadores é muito triste é cruel é até irônico demais para a minha vida é preciso a gente estar muito acima Deus que me abençoe porque eu sou uma pessoa forte e também há um entendimento hoje em dia da humanidade desse paradoxo louco que é a humanidade que por um lado tem uns pensamentos super positivos onde cria a ciência maravilhosa a cultura a arte maravilhosa e tem esse tipo de pensamento que vai negando o processo de evolução humana que estava passando afinal de contas nós estamos no século XXI com um tipo de pensamento arcaico desse tipo aí louvando torturadores não valorizando a natureza não dando valor à cultura cultura extra que tem uma diversidade belíssima que encanta o mundo todo encanta todos nós e que lava nossas almas vamos dizer assim ai de nós que não tiver essa cultura a música a arte as outras artes todas para embelezar o nosso para representar a divindade dentro de nós mesmos e vem pessoas negando tudo isso a gente está vivendo um momento muito difícil por isso que eu digo assim infelizmente a gente está numa pandemia e num pandemônio quando eu tô de lua eu danço e não me canso de brincar com você a noite vira criança a gente ainda vai fazer acontecer seu corpo incendeia é doce feito fruta de vez é mar maré cheia ainda é tempo de brincar mais uma vez é só brincadeira é só brincadeira é coisa da gente da nossa paixão é só brincadeira a noite inteira você é estrela do meu coração é só brincadeira é só brincadeira é coisa da gente da nossa paixão é só brincadeira a noite inteira você é estrela do meu coração quando eu tô de lua eu danço e não me canso e não me canso de brincar com você a noite vira criança a gente ainda vai fazer acontecer seu corpo incendeia é só brincadeira é só brincadeira é só brincadeira é só brincadeira é coisa da gente da nossa paixão é só brincadeira a noite inteira você é estrela do meu coração é só brincadeira é só brincadeira é só brincadeira é coisa da gente da nossa paixão é só brincadeira a noite inteira você é estrela do meu coração é só brincadeira é só brincadeira é coisa da gente da nossa paixão é só brincadeira a noite inteira você é estrela do meu coração é só brincadeira 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 a noite inteira você é estrela do meu coração quando eu tô de lua eu danço por isso que ele não ouviu ô Gui eu olho pra finalizar eu fico aberto nessa do meio ou fico na minha mesmo? tá bom tá bom tá bom tá bom e com essa canção maravilhosa do Geraldo Azevedo a gente encerra o Revista Brasil TVT deste domingo e antes de dizer tchau pra todos vocês quero aqui agradecer a minha parceira de bancada Maria Tereza obrigado Maria Tereza ah obrigada Cosmo muito bom estar aqui mais uma vez com você com todo mundo acompanhando o Revista Brasil TVT e claro até a semana que vem e pessoal lembrando mais uma vez quem puder ficar em casa fiquem em casa se cuidem até que a vacina chegue pra todos nós a melhor solução ainda é o distanciamento social higienizar as mãos porque sem a vacina não há segurança mas enfim cuidem-se boa semana e nos vemos no próximo domingo tchau 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 Tchau